Olá pessoal, olá turminha do YouTube, hoje é sábado dia 18 de abril de 2020 Então pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo abrindo esse ovo aí do Scooby-Doo da Cacau Show de 180 gramas, que vem com o chaveiro do Scooby-Doo Bom, e você que é novo no meu canal, tá chegando agora, não esqueça de se inscrever Clique bem aqui, inscrever-se aí, tá? E você que já é inscrito e me acompanha todos os dias, não esqueça de deixar um like da confiança aqui embaixo E se o YouTube não desativar os comentários, não sou eu que desativo, tá? Pode deixar os comentários aqui embaixo ou lá na comunidade, aqui na comunidade, aliás, tá bom? Mais um recado, não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é lucascaio.mc K-A-Y-O, tá? Lá eu coloco as fotos de todas as minhas coleções antigas e atuais do McDonald's Esse aqui é do Habibs, tem bastante coisa, Minecraft, Papercraft, os Tazos da Batatinha Lens Carros da Disney Pixar, Medabots, Snoopy do McLaren Feliz Tem bastante coisa pra você olhar Então, eu vou deixar aqui nos comentários O meu Instagram Lucas Caio MC Bom Então vamos voltar aqui pro ovo de Páscoa do Scooby-Doo O ovo é esse aqui, ó Criançada, se você ganhou esse ovo, deixa aí nos comentários Atrás é igual também É... como que abre isso aqui? Vamos abrir, então O chaveiro, criançada, aí pessoal, deixa aqui Eu já tirei, porque ele vem de fora, né? Então, eu vou só abrir o ovo pra ver como é que é lá dentro, né? Como é que tá lá dentro aqui, porque... Aí eu esqueci de mostrar a etiqueta, né, pessoal Olha aí Esse é a etiqueta, tá? Vamos ver como é lá dentro, né? Como é lá dentro não, como é esse papel aqui, ó Porque... Ó, vocês perceberam? Aqui, ó Ele tá cheio de... E aqui atrás ele é um... Ele é um verde, assim Sabe aquelas cores de meleca? De geleca? Tá? Ó Vamos deixar aí Queria ver como é que é esse ovo aqui por dentro Porque... Eu acho que eu nunca comprei ovo da Cacau Show aqui no canal, né? Não lembro Não lembro mesmo Eu sei que ele já veio estourado aqui, né, ó Já veio estourado aqui Que eu acho que eles... Lá na loja eles jogam pra lá, ó Joga pra cá Olha aí Veio dois bombons, tá? Olha aí Já veio estourado aqui, ó Deixa aí É Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que é isso aqui Ó Não tem muita novidade, não É tipo aqueles bombons caseiros, né? Deixa eu ver como é que é isso aqui, ó Ó Tem um amor de... Tem doce de leite dentro, sabe? Muito bom mesmo Vamos deixar aqui, ó Deixar aí Que se não... Já viu, né? Bom, pessoal Fui lá pegar o chaveiro Que eu tinha esquecido de pegar Tá ele aqui, ó Esse aqui é o chaveiro Chaveiro de pelúcia, né, ó Pronto Acendi a luz É muito bonito Eu queria muito esse chaveiro Ó É Ele tem uma presilha aqui Tipo um gatilho, assim, ó Né, ó Pra você prender Pra você prender Na mochila Qualquer lugar aí, ó Tá? Muito bonito Macio, assim, ó Pra quem gosta do Scooby-Doo Né É um prato cheio Bom, aí você tá perguntando, né Quanto você pagou Onde você achou Eu achei desse jeito Eu tava folhando esse catálogo aqui, ó Da 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 Cacau Show, né? Aí eu tava assim, ó Tal Folhando Vendo os preços Quando de repente eu começo a me deparar aqui, ó Com os ovos Com brinquedos, né? Aí tem aqui, ó Do Ovo do Juventus Ovo do Juventus Ovo do Manchester City Da Dos monstros aqui O Choco Monstros, né? Aí quando eu chego aqui, ó Olha o que eu vejo aqui Ovos de Páscoa Looney Tunes, né? 69 reais 160 gramas Aí mais embaixo aqui Eu achei, ó Do Scooby-Doo 39,90 Tá? Aí mais adiante aqui, ó Aqui, ó Tem esse monte Belo Tradicional Da Cacau Show Aí Eu resolvi comprar também Ele Olha aqui, ó O monte belo Né? E eu Queria abrir aqui com vocês Pra ver como é que é, né? Vamos deixar aqui de lado Aqui, ó Olha Eles É uma metade, na verdade, ó Não sei se vocês perceberam É só a metade, né? Ele é um É um recheio de marshmallow Aqui, ó Não lembro onde eu li É Eu acho que tá aqui no catálogo, ó O sabor irresistível Do marshmallow Combinado com chocolate ao leite Agora eu lembrei Então vamos ver, né? Como é que é isso aqui Olha aí Tá aí, ó É meio ovo, né? O pessoal Bom, então pessoal Vamos pegar aqui, ó Um e ver aqui Como é que é isso aqui, né? Parece ser gostoso, né? Então pessoal Como eu tava falando Eu tava folheando o catálogo, né? E achei E eu perguntei pra ela Se tinha Ela falou que ia ver E só tinha um Então não garanto pra vocês Que vocês vão achar Em qualquer loja Da Cacau Show, tá? É... Vamos cortar aqui Um desse aqui, ó Pra ver como é que é lá dentro Estamos cortando aqui, ó Pronto Vamos ver se vale a pena, né? Hum, pessoal Chocolate nunca é demais, né? Pessoal A Páscoa acabou Mas olha isso aqui, ó Né? Bom, bom Vamos cutucar aqui, ó Ó Deixa eu experimentar um pouco Eu não gosto de fazer isso aqui No meu canal, né? Mas Só pra falar pra vocês Se é bom ou não, né? Olha isso aqui, gente É... É bom É bom, né? Fazendo propaganda, não Vamos experimentar agora Esse ovo aqui, ó Que eu esqueci de experimentar Pra falar pra vocês Se é bom ou não, né? Cadê o ovo, ó? Aproveitar que ele tá quebrado Né? Ó É, ó Vamos experimentar ele aqui, ó Hum É bom, pessoal Pode comprar que é bom Se fosse ruim Eu ia falar pra vocês Mas é bom Mas é bom Pessoal Eu vou dar uma pausa aqui Que eu vou terminar de comer isso aqui Que eu não gosto de comer e falar, tá? Dá um tempo aí que eu já volto Bom, pessoal Voltei pra encerrar o vídeo aí, né? Já tá ficando longo Então era isso que eu queria mostrar, ó Mais importante era isso aqui, ó Chaveiro do Scooby-Doo Porque É... Eu sei que tem muita gente que é fã Aqui no canal, né? Fã do desenho animado E olha que bonito isso aqui, ó Muito bonito mesmo, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Aperta aqui no símbolo do joinha Deixe seus comentários ou aqui embaixo Ou lá na comunidade Aqui na comunidade, né? Você que é novo no meu canal Não se esqueça de se inscrever, tá bom? E me sigam no Instagram Eu vou postar foto desse Scooby-Doo Já, já, ó Lucas Caio MC K-A-Y-O Tá bom? Então, pessoal Até mais E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau